Vamos deixar aquele like, oi. Daqui a pouco eu vou assistir um x-treino aqui e depois eu volto. É claro! Adeus! Vai pra onde? Vai pra mim, ué? É. Deixa o likezão aí, vamos compartilhar. Ah, esse codiguinzeiro safado. Lá no PC pegou o som. Eu não sei. É, mano. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O dele embaixo, o meu dele embaixo. Ai, bate. Eu quero só arrumar, velho. Vem veio outro. O que foi ele? Olha lá. Eu tava atirando no bichinho aqui, velho, pra pegar as botinhas. Verdade. Vai tomar na merda, Júlio? Ai, calma. Eu tô muito lagado, menino. Tem a P40 ali embaixo, tá? Toma aqui, H2, aqui, ó. Júlio ladrão! Ladrão! Aqui é onde, Odin? Aqui é um monte de lugar, velho. Vem cá, entra comigo aqui alguém, velho. Bora, família. Deixa o likezão aí, gente. Todo mundo aí qual foi. Tem cara subindo aqui e banhando, ó. Cadê? Bora matar os caras. Ah, o cara aqui, ó. Atrás do muro aqui, ó. Atrás do muro aqui, ó. Ah, eu já senti, senti. Eu já senti. Ai, deu uma rasgada. Pô aqui a cara aí, velho. Aqui, aqui, comigo, aqui, comigo, aqui, comigo, aqui. Mata, mata o cara, porra! Tô só esperando a minha neta abaixar aqui. Eita! Poxa, eu fui aí, velho. Eu não vou ter como ir agora não, velho. Vem, vem, vem. Vem aqui, velho. Tá russiano e mele aqui, ó. Ó, um sozinho, meu russiano, mano. Pô! Eu tô... É... Mano, é foda. Eu fui ajudar e me fudi, né? Essa brincadeira. Vocês mandam vir ajudar, mano. Ninguém dá curva, ninguém ativa, ninguém faz nada, mano. Sim, mano. Mas ninguém dá curva, ninguém dá nada. Foda. Gente, vamos clicar em se inscrever aí. Tamo junto, é nóis, hein. Dá cal aí, alguém, velho. Não dá cal ruim, não. Pelo amor de Deus, velho. Deixa eu ver o que vai passar aqui. Vamos pensar rápido. Observatório. Vem. Você foge de treta? Vem. 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 O que é isso? Pô, não tem uma arma aqui, véi. Homem, tocará comigo aqui, véi. Olha isso, mano. Nossa, comendo amor ao mesmo. O que é isso? 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 Mano, atira nos caras, amigo. Vocês estão aí em cima fazendo o que, porra? Tome nos caras aqui comigo. Vocês não atiram no maluco, gente. Meu Deus, olha aí. Vou me concentrar aqui pra jogar de boa, amigo. Cara, vamos todo mundo clicar em se inscrever aí, família. Deixa o like, compartilha. O que é isso? 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 O gelo não... Ah, eu não estava com o gelo na mão, família. Eu não estava com o gelo na mão, família. O homem, você sabe o que troca essas paradas aí do... Que troca aquelas meinhas de Papai Noel? É, só quando está solo. Aí tem uma, tipo, uma casinha aí. Beleza. Você é de Juazeira? Eita, porra, vem de longe, viu? Eita, velho, eu não pulei. Deixa eu não passar a calma. Eita, eu passei a calma, porra. Bota aí o cara lá no bloco da esquerda lá. Enquanto eles estiverem lá. Enquanto eles estiverem lá, está ótimo. Olha, o cara lá, o cara lá, o cara lá, o cara lá. O cara lá, o cara lá, o cara lá. Eita, eu não pulei. Puxa, não atirou, meu Deus. Mentira. Ah, mentira. 150, nenhum. Tomou. Eita, tá de AW? Vixe, Maria. Errou, bebê. Errou, bebê. Errou, bebê. Atragizou o? Atragando o negócio maravilhoso. Já, já foi, já era. Eu estou sem kit, velho. Às vezes, seu emulador Google Baiano fica mais entre essas possibilidades. Não, o meu é o MSI, mano. É porque tem um jeito de configurar onde que ele... Cadê o kit? Cadê o kit? Ah, mas eu acho que o irmão pega o kit lá. Não, não, tá suave, eu tô de kit, já. Falta quantos? Dois? Já vi um atrás da árvore, tá vindo? Na casa lá... Tem um aqui em cima, aqui, onde eu tô aqui, ó. Que diabos! Ah, ali eu vou, eu. Vai, né? Na sua esquerda tem um squad já. Me tem um... Cuidado lá. Nossa, nem tem, mano. Tô sem arma de rush. Ah, cowboy, pelo amor de Deus. Oh, porra, vocês passaram pra mim de novo a calma? Ou foi seus fios de kenga da miséria? Porra, vocês são um bando de viado mesmo, na moral. Viado tu és! Acabou minha bala. Segura o capa, moço, que eu vou chegar agora lascando a boca do balão. Eita porra, quase na minha cabeça, filho de rapariga. Desgrama. Eita porra. Peraí, 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 peraí. Ah, o gelinho. Você tá com quantos aí? Eita. Olha o capa, moço. Nossa. Gelo, 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 gelo. Ah, errou, mano. O cara no caminhão, pô. Aí, pivete. Eu vou matar muito esse cara, velho. Legal! Respeita, filho. Tá maluco? Eu posso ser ruim, mas não é toda hora que eu sou ruim, não, filho. Tô sem kit, men. Na casa aqui, ó. Casa L aqui, ó. Eu sou quem eu era. Eu sou quem eu era. Eu sou quem eu era. Agora e agora. Respeita o pai, bebê. Tchau.